A educação pública como um direito foi uma das grandes conquistas da Constituição Brasileira, elaborada em 88. Agora querem destruir esta conquista. Cortam os gastos na educação. Gasto não, investimentos na educação. Tentam esvaziar as nossas universidades. Fazem esse discurso de que as universidades, que são exatamente o espaço e as instituições que mais faz pesquisa no Brasil são espaços de balbúrdia. Balbúrdia é esse governo que está aí que não consegue apresentar nada em favor do Brasil e dos brasileiros. Por isso estamos todos em defesa da educação.